Ali no Rasta News, ele mostra uma parada muito legal, que é o quê? Ele levanta uma questão extremamente interessante e é uma das questões que me deixa bem apreensivo também, que é o quê? Como que o Rasta, como que o Rasta, como que o Milley vai conseguir tirar todo esse estatismo gigantesco? Porque se você acha que hoje o Estado brasileiro é inchado, vocês não conhecem o Estado da Argentina. O Estado na Argentina é uma inchadura completa, irmão, é um inchamento completo. 40% de toda a força de trabalho da Argentina é funcionário público. Então tu imagina, se o cara é funcionário público, ele vai votar na esquerda, ele vai votar na parada pra manter o poder dele lá. Aí esse funcionário público tem uma esposa ou um marido, né? Então já tem dois votos. Sacou? Provavelmente se tiver filho, já vota no partido dos pais que vão falar pra votar, entendeu? E mesmo assim, é óbvio, né? Conseguiram tirar o massa do poder porque 140% de inflação, né? O Lula só não foi empichado esse ano e talvez não vá ser empichado. Talvez ele vá ser empichado ano que vem porque a economia ainda, querendo ou não, não degringolou de vez, mas ela vai. A economia não degringolou de vez, mas ela vai. Vocês podem ficar tranquilos. Sabe quando que a economia do Brasil vai degringolar de vez? No final do ano que vem, no 1º de janeiro de 2025, quando entrar o novo presidente do Banco Central e eles ligarem aquelas impressoras de dinheiro e ficarem imprimindo dinheiro. Cara, aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver o boom das obras públicas, mais estádios de 4, 5 bilhões de dólares, rodovias em qualquer lugar, pontes. Faz, ponte, faz. Está precisando uma ponte aqui? Não. Faz igual, faz aí. Vamos ter que fazer o Debrecht voltar. Vamos ter que fazer isso aí. Mas o que eu quero voltar para o assunto é que o Rasta levantou uma questão muito boa naquele episódio do Rasta News ali, onde ele fala sobre o Melec. Ele fala assim, cara, como tu vai entrar num estado que está completamente cheio de esquerdistas, todo mundo lá é pró-estado. Como que você vai conseguir mudar essa estrutura de baixo para cima? Será que ele vai dar uma de Bukele? Será que ele vai dar uma de Bukele? Eliminando, desfazendo o STF que o cara fez lá, desfazendo o STF da Argentina, desfazendo... Ele falou que ele quer acabar com o Banco Central para acabar com essa impressão de moeda desenfreada, dolarizar. Cara, será que ele vai conseguir fazer tudo isso, sendo que todas as amarras, todos os juízes, todos os desembargadores, todo mundo que trabalha dentro da justiça na Argentina, todos eles são pró-estado, pró-esquerda, pró-parasitagem? Será que ele vai ter algum poder? Como que ele vai gerir esse país? O meu grande medo é exatamente isso. É como que esse cara vai gerir o país, sendo que todas as amarras vão segurar e puxar ele para baixo? Querendo ou não, gostando ou não, o Bolsonaro fez um pouco disso dentro do Brasil. Ele diminuiu os impostos e aumentou a arrecadação, só que os políticos não gostam de quem reduz impostos. Porque no momento que tu reduz impostos, mesmo aumentando a arrecadação, isso não é bom para os políticos. Por quê? Porque os políticos não querem que você... Eles não querem aumentar os impostos, entendeu? Eles não querem baixar os impostos e aumentar a arrecadação devido à curva de Laffer. Eles querem deixar o povo sempre pobre, eles querem deixar o pessoal sempre... O Estado é maquiavélico, né? Na sua definição, e eles querem pisar no pobre, entendeu? E deixar o pobre cada vez mais pobre. Eles não querem achar qual que é a melhor maneira de arrecadar impostos, entendeu? Só que daí o que aconteceu? O Bolsonaro reduziu impostos, aumentou a arrecadação. E o que aconteceu com o Estado? O Estado falou o seguinte, para, para tudo, para tudo. Não, a gente não pode deixar esse cara baixar impostos, baixar impostos e aumentar a arrecadação. Por quê? Porque os políticos não estão lá pela arrecadação. Não é apenas pela arrecadação. Eles estão lá para se manter dentro do poder. E uma população que sobra... No momento que sobra dinheiro na mão da população, isso é muito ruim para os políticos. Porque isso faz com que o cara estude, o cara compre um curso, o cara vai estudar. Eu, eu saí da pobreza extrema, meu irmão. No lugar onde... Eu era uma criança piolenta com bicho de pé e lombriga. Sabe qual é que era? Quando eu tinha meus seis para sete anos, na rua que eu morava, que fizeram esgoto encanado. Entendeu? Então eu conheci o bom da vida, mas fui criado numa parte realmente muito pobre, muito ruim da minha vida. Você está entendendo? Só que eu tive muita sorte, tive muita sorte, trabalhei pra caralho e consegui sair daquela merda e entrar numa classe média. Sabe qual é que era? Então, tipo assim, o pessoal não quer que as pessoas tenham a chance que eu tive. Os políticos não querem isso. Eles querem que o André fique lá preso numa fábrica de sapato, a vida dele inteira passando cola num solado de sapato. Ou a vida inteira num emprego de merda, entendeu? Entregando mais de 50% de tudo que ele trabalha pra uma classe parasitária dentro do nosso país. Entendeu? Porque no momento que sobrar dinheiro no meu bolso, é ruim pra eles. Eles se sentem... Os políticos, essas classes parasitárias que vocês estão vendo aqui, esses políticos, eles se sentem ofendidos. Eles se sentem ameaçados com isso. E agora a gente vê que o Milley é isso aí, bando de filho da puta. Milley, um primeiro presidente anarco-capitalista, eu acho que do mundo, galera. Cara, o que esse cara vai fazer? Eu tô muito apreensivo, eu tô muito apreensivo. Talvez isso seja uma fagulha de algo muito bom que venha acontecer no Brasil aqui, cara. Porque o Brasil... Eu sempre achei que o Brasil ia se unir contra o mal, que é o PT, que é a esquerda aqui dentro. Mas parece que o brasileiro quer dar uma testada. O brasileiro quer dar um... Sabe, voltar àquela inflação que eu vivi. Desculpa, né, cara? Mas o que você leu, eu vivi. O que você leu nos livrinhos, nessas besteiras, eu vivi. Essas porra de inflação, do color roubar o dinheiro da galera, eu vivi essa merda. Eu era pobre pra um caralho? A gente era pobre pra um caralho? A gente era pobre pra um caralho, né? A gente não perdeu o dinheiro que nós tínhamos no banco, porque eu não tinha nem conta em banco, a minha família. Você tá entendendo? Nós nem estávamos no sistema bancário. Mas a gente sentiu tudo aquilo, com o desemprego, com a desgraça absoluta e completa da economia. Mas parece que o Brasil, ele quer botar o dedinho, ele quer botar o dedinho na desgraça econômica completa. Mas não se preocupem, tá? Nós temos mais três anos e mais um mês e onze dias pro Lula estuprar esse país, largar a gente numa desgraça absoluta, total e completa na questão econômica, entendeu? E aí, talvez, daqui três anos e dois meses, a gente vote e traga alguém que não é entre um sanduíche de merda e um babaca completo aqui pra dentro do Brasil. Quem vai ser esse cara que vai levar o Brasil entre esquerda ou direita? Será que vai aparecer algum cara libertário? Será que vai aparecer um cara uncap dentro do Brasil? Não sei. Só sei que se eu participar dessas eleições, a primeira coisa que eu vou fazer é destruir com o Estado dentro do Brasil, porque o Estado é o nosso maior inimigo e deve ser combatido em todas as esferas, tá? Todo cidadão de bem tem o seu direito, tem o seu dever de lutar contra a instituição maligna que é o Estado, tá?